No município de Dois Lajeados, há seis anos, a Emater apoia os agricultores no manejo integrado de pragas e perdas na cultura da soja. A ação tem alcançado bons resultados na redução do uso de insumos químicos e na diminuição das perdas na colheita. É o que você confere na reportagem. Realizado há seis anos no município de Dois Lajeados, o projeto de manejo integrado de pragas e doenças na cultura da soja e avaliação de perdas na colheita tem alcançado resultados satisfatórios no que diz respeito à redução do uso de produtos químicos e também na diminuição de prejuízos na safra. Composto por uma série de ações que iniciam na avaliação do solo para a posterior correção, passando pela adoção de práticas conservacionistas até chegar ao plantio, o programa visa ao acompanhamento das várias fases da cultura, como explica o extensionista Fábio Ballerini. Inicialmente é feita uma avaliação das condições físicas e químicas do solo, é feita a amostragem de solo das glebas para verificar a necessidade de realizar a correção da fertilidade dessas glebas. Também são trabalhadas ações em relação à conservação de solo, com descompactação do solo, construção de terraços, curvas de nível conforme a necessidade de cada área e também o incentivo à adoção de cobertura vegetal nas áreas no período que compreende a entre safra. Já na etapa inicial da implantação da cultura, é realizado o teste de vigor das sementes. Após o início da fase vegetativa, é que serão tomadas as decisões quanto às pulverizações de inseticidas, de herbicidas e de fungicidas. O objetivo desse trabalho, do projeto MIP, é principalmente a gente utilizar os insumos de forma mais eficiente e racional, ou seja, utilizar somente o que é necessário, no momento adequado e da forma correta. E com isso nós teremos um ganho, além de financeiro, também um ganho para a saúde do produtor e também para o meio ambiente. Ao longo dessas seis safras de acompanhamento com esses produtores que participam do projeto MIP, os principais resultados que a gente vem observando é uma redução no uso dos agroquímicos, especialmente dos inseticidas, que chega a ser superior a 50% essa redução. Também observa-se um aumento da rentabilidade para o produtor e um aumento da produtividade dessas áreas acompanhadas no projeto. Uma etapa importante da execução do projeto diz respeito à inspeção e calibragem de pulverizadores para que as aplicações sejam eficientes com menor uso de produtos químicos. O mesmo valendo para a regulagem dos equipamentos que farão a colheita. No monitoramento da cultura da soja é utilizado o pano de batida, que é uma ferramenta muito importante e de simples acesso e uso por parte do produtor para quantificar as pragas que estão ocorrendo e identificar também os inimigos naturais que estão presentes na lavoura e que nos ajudam nesse controle de pragas. Semanalmente a gente vem na lavoura junto com o produtor e com o uso do pano de batida é feito o monitoramento nesses pontos pré-determinados da lavoura, buscando identificar se as pragas estão crescendo ou diminuindo em população e também a presença dos inimigos naturais, como está, se está evoluindo ou não dentro da lavoura. Para o agricultor Flávio, o trabalho feito pelo programa tem sido fundamental para o alcance de resultados mais satisfatórios na lavoura. Sim, depois que o Flávio começou a acompanhar nós ali, melhorou bastante. A nossa, também aprendi bastante com ele, o monitoramento, acompanhar as lavouras, que antes a gente quase não fazia, né, só entrava tratando e não dava bola. E daí melhorou bastante tudo, o manejo, fui aprendendo com ele, aquilo que ele ia me passando e a soja também agora está rendendo mais, está dando mais resultado. E os custos, né, principalmente os custos que baixaram bastante, porque não foi mais usado, bastante inseticida, coisa que não... realmente era uma coisa que se desperdiçava dinheiro, na verdade. Para Flávio, a redução no uso de produtos químicos também contribui para a diminuição das perdas na lavoura. E é com essa ação simples, mas efetiva, que a Emater contribui para um manejo mais adequado das lavouras, com qualificação de procedimentos que efetivamente atestam a importância das boas práticas agrícolas no Rio Grande do Sul.